Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinho Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração Música nova, gente Essa é a cantadora que só vai chorar Um dos nomes que esquece o curso de bebê Presta a visão da letra dessa música Difícil a gente vai se desistir Desse larga de vencer a toa que mando bobeira Ouvindo pro Rodrigo Mulherada Eu só quero entender Seus sentimentos Se foi só aventura ou passatempo Pois atitude assim não é normal Te amei, me entreguei até o final Pare um ponto, olha pra mim Cai na real Não deixe o sentimento se perder no tempo Cai na real, vai lá Sai! Somente as folhas feitas voam como o vento Sai! Sai! E vê se não te esquece alguém que te adora Cai na real E vê se não te esquece alguém que te adora A louça grande assim nunca se joga Cai na real Não deixe o sentimento se perder no tempo Se eu me cair na real Que vê se não te esquece alguém que te adora Vai na real E vê se não te esquece alguém que te adora A louça grande assim nunca se joga Falando Rap Sangere